Eu vou começar... Eu gostaria da apresentação de 9 equipas técnicas... um dia o FNATIC e o SEB acompanham o processo de apresentação de equipas técnicas. Eu gostaria de ver o Irivalho, Jairson e Costa, que esta faz parte da equipa técnica. Então, eu queria saber ir embora para eu resumir para nós um pouco sobre um percurso para pessoas a ser mais sobre nós. Ok. No percurso como treinador, tive um parter, abri através do Africa Show no Convisto, onde eu recebi um convite de direção na altura para treinar o Africa Show. Treinando o Africa Show foi durante uma época porque estava na ilha no momento do trabalho. O único no Cabo pela Conquista, um supertaço envolvido na altura em 26 anos de idade. Foi o meu primeiro título oficial. Depois, um regresso para a praia, onde foi aberto a porta para a equipa de baio. Que foi o ano único em Teresir. E tive várias épocas, quatro épocas na baio. Como adjunto, o único que trabalha com o Eduardo, o Gula, o Clay. O único no Cabo da Conquista também. No primeiro ano que estive lá, o Cabo pela Conquista, a Santiago do Sul. Para o baio. E contra o Sport. Depois, tive um ano também como treinador principal de baio. E de lá, surgiu um convite de Boa Vista para a direção. Tive duas épocas na direção de Boa Vista como diretor esportivo. Calei aqui duas épocas atrás. Depois de Covid. Depois de crise. Um momento difícil. Um lugar difícil de encontrar jogadores. Equipa técnica. Com a experiência e formação que tive durante esse percurso. Recebi o convite de Boa Vista para treinar a equipa. Onde não tinha boas alimento. Que era de mesma importância. Então, pegava o passeio. Foi o que foi a época de 2021-2012. Depois, não mantém. Fazer um... Dentro de dificuldades. Fazer uma boa época. Terminar três pontos no primeiro lugar. Na quarta colocação. O que não mantém. Terminar a época de passar. Também no segundo lugar. Do campeonato. Que vence todo mundo. A Unicaba para... Recebi um... Um... Comunicário. Direção Unicas. Foi alterada algumas... Algumas situações dentro da equipa. A Unicaba para... Recebi um voto de confiança. A Unicaba foi convidada. Apresenta uma nova equipa técnica. Uma equipa técnica mais ampla. Mais completa. Um único. Bem como não tavam todos os lacunas. No momento em que deu. São fontes coisas. A nova equipa técnica. Então, resolvi trazer. Elementos novos. No caso de já. Que... Exame. Estive na Unicaba. Tem... Clasta. Que trabalha na... Na bairro. Seu último trabalho. Que estive na equipa técnica de bairro. Na... Na época de 2021-2012. E... no Saturno ali preparado que é para fazer um excelente trabalho na Boa Vista. E pergunta agora para já, cada projeto que a direção mostrou e que incentivou a Sina para Boa Vista? Boa noite. O melhor que me ser levado, contactando, expor mais ou menos e afetou o grosso de projetos. Também tapar-se um bocadinho para valorizar jovens talentos que se dão atrás. Não sei mais quando são jovens. A mim tenho uma paixão de trabalhar com jovens desde e sempre. E também na vertente, na hora que acaba de afetar. É uma equipa de mais pessoas na estrutura. Para conseguir ter uma dinâmica e uma compilação de trabalhos melhores de equipes que têm um ou dois arganos. Portanto, eu tenho uma equipa técnica de se constituir para sete pessoas. Então, começar a parar. É uma estrutura que também tem tchau de algo. Então, muito aprendi tchau, muito evolui tchau ainda mais. Então, a oportunidade também de mim estava também num patamar diferente daquele que achava muito tão. Que é a motivação dessa primeira hora. A bem abraçar esse projeto ali. Eu acredito que na hora da Missa Fla foi por poucos anos passados. É uma época tão exata que nunca consegui. Mas as primeiras menores já não falaram. E não estão ali junto com a nossa máxima. Para tornar a trânsito boa vista. O lugar que eu também mereço. Porque o clube também merece ser alguma coisa. E adapto. E acho que também serve uma interlação bonito. Isso que eles também fazem na praia. Exato. Exato. E Costa é... Boacha, Monsalitura. A treina um dos grandes. De Santiago e de Cabo Verde. E como é que pode ir em trânsito para boa vista? Boa noite, Monsalitura. Antes de mais. E... Só que eu venci a observar e fazer um convite. E o convite de querer ocupar o seu portuguai e o passeio. E aquele que foi a minha maior maior memória. O poder ser um clube. Que tradiciona, ganha algo e trabalho. E aquele que foi a minha motivação. E trazer a minha memória. A capacidade. E aprendizagem. E o dia a dia. E o trabalho. Aquele que... Que nos deixamos de capacitar. Assim, a sala de atendimento de vinho. E depois... E aquele que ensinou. Exato. E, Eduardo. Equipa técnica nova. Projeto novo. Que setores tinham sendo a cabeça de reforços? Exato. Não. E... Reforços, quer saber se era... Um barco de reforços. Reforços cirúrgicos. Não identificam as nossas necessidades. No setor defensivo. É do central. É um lateral. Um que... Já não tem no central. Já contrataram. E assinaram. E... Foi apresentado. Mas já se assinaram. Meio campo. Doze elementos para meio campo. Um mais de construção. Que o outro mais criativo. Que é para não poder soltar mais os jogadores. Para não ter um... Para fazer a possibilidade. Para não manter a qualidade de equipe. E na frente. O único que não se pretende trazer mais duas frente. Não precisa falar de onde... Seja o reforço. Mais o reforço. Ok. E depois de... Explicando. Para morrer as respostas dos jovens que... É pessoas que... Às vezes não tem... Não tem isso aí. É o quê? É oportunidade. É oportunidade. É oportunidade. Às vezes surge. E... Uma pessoa tem que se tocar um bom porquê. Menos sabemos o que é que é dificuldade. Algo que tem trabalho na equipa. Menos posses. Ah... Começando na ilha de Boa Vista. Na repousa. Bairro. Bate assim. E... Já... Foi campeão na segunda divisão. Com o relâmpago. E... Cêndor Alta. Tem um... Foi campeão na segunda divisão. Com o Genio Lima. Também. Subiu o Genio Lima. Já... Na primeira divisão. Trabalha na relâmpago. Trabalha na Bific. O... Doe esse trabalho. Época passada. Sua equipa. Com ponta. Foi 16 pontos. E 17 pontos. Na campeonata. Termina com 18. Doe o trabalho. A equipa. O que te juro. Quem acompanhava o Genio Lima na segunda divisão. Conta o futebol que o Genio Lima tinha. Então é uma... Pessoas que também... Que trabalham a vez. O que te conseguem. Aquela oportunidade. De atacar. O que fica. Na que é menos. Estas são. Depois. Caraca. Desiste. Desde o nome do futebol de Calverde. Para uma hora de oportunidade. É novos... Novos... Valores. Que se te... Dá bem. Só tem jogadores. Estas passam novos talentos. Na equipa técnica. Também tem. E... Tu acredita. Uma qualidade. Uma hora. Nos dois. Exatamente. Boa Vista. Termina. Época. No segundo lugar. Que é Camão. E nos pode explicar. Para a morte. Boa Vista. Cipada. Entre o treino lá. Não. É... Foi um... Foi um... Decisão. Que foi tomar. A direção. Uma análise. Toma-se a decisão. O único. Que... Tem-se... Qualidade. E tudo. Agora. Calha que... Desse entende. De um... Novo. Novo. Volta. A... Fortejar. A dos época. Não. 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 Se signa-se. Nesse. Tendência. Porque é novos. Exatamente. E... Também. Que a dura. E o campeonato. Termina. E... Não. Vou lhe falar. Boa Vista. Sativo. Na. 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 Passar. Boa Vista. 路. Inicisos. De campeonato. Na. 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 faz uma segunda volta, na 11 de jogo, ganha 9, toda a equipa perde o ponto do campo, para o Bovice e 7 de salvador, mas que foi suficiente porque, no início da época, foram vários pontos perdidos e tem-se uma organização melhor, tem-se uma estrutura mais forte para o pôr de ataque a título, desde o primeiro dia até o último dia, é caçona na rata fina, porque o pôr de Catiga, se imagina os outros, e a integração, e até o Bovice, o merece o Bovice da taca título. Exatamente. Então, a gente vai falar, te agradecer com as oportunidades, desejo nosso seu sucesso com a nova temporada. Tá bom? Obrigado.